A Ivelhorte, o papo é o seguinte, tô com a putinha da sua filha do meu lado e tô querendo duas minhas pra... A Ivelhorte, o papo é o seguinte, tô com a putinha da sua filha aqui do meu lado e tô querendo duas minhas pra devolvê-la viva. Não tenta ser mais esperto do que eu, nem chama a polícia, senão arrebenta o rabo da sua filha e acaba com você. Faz tudo que eu mandar, agita a grana, bico calado que amanhã eu li.